Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabadou, pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra em cima do juazeiro Mexendo o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nós engolindo o cano e tira gosto com toizinho Parra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Isso é Márcio Passos e Lucilio Viana Os homens do piseiro E o moito é esse Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Sabadou, pau quebrou, hoje nós botar pegado Tá tendo pé de serra em cima do juazeiro Mexendo o boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Nós engolindo o cano e tira gosto com toizinho Parra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Parra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Márcio Passos e Lucilio Viana Kisim ahan Kisim 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 Kisim